Sozinho, lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo sentir o amor E não diga não Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais me ver Sofrendo assim como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quero Você não me liga e não me ajuda A esquecer É muito comum No amor a gente perder Te amo demais E há mal em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo sentir o amor E não diga não Te amo demais Eu me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Jota Ferreira É sim Quem quiser contratar o Rodrigo É só ligar para o 3021-23-67 3021-23-67 Você liga e já contratou o Rodrigo Porque agora o Rodrigo vai continuar cantando para a gente Vamos embora Dale Rodrigo O cachê está bom hoje Para bailar a banda Para bailar a banda Para bailar a banda Te necesita Uma boca de gracia Uma boca de gracia Uma boca de gracia E outra coisa Arriba e arriba Arriba e arriba Arriba eu iré Por ti seré Por ti seré Bamba 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 En mi casa me dicen En mi casa me dicen En mi casa me dicen El inocente Porque tengo muchachas Porque tengo muchachas De 15 a 20 Arriba e arriba Arriba e arriba Arriba eu iré Por ti seré Por ti seré Bamba 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 Bamba, eu não sou marinero, eu não sou marinero, sou capitão, sou capitão, sou capitão Bamba, 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 bamba Bamba, 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 b A moca de gracia eu te dará cosita, irmão, Arriba e arriba, aí arriba e aí arriba, Arriba eu iré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 si, bamba, bamba, arriba. Assim se baila, aqui em Brasil também, na bamba. Da brasileira, da brasileira, moncha morena bonita e gostosa, sim, bamba. Bem brasileira, ué. Eu quero a las muchachas de Recife, de São Luís, de São Paulo, de Ferreira. J Ferreira é show, oferecimento, filo e peso, balanças e máquinas, telefone 3222 7544. A famosa e a moda famosa, jeans e confecções para todas as idades e portes físicos. Recife, sempre atualizada com a moda. Laboratório Maurílio de Almeida, Parque Solão de Lucena 81. Meio século de bons serviços prestados à população. Cristal Iluminação, iluminando com qualidade. Rua Maciel Pinheiro 123. Souza Variedade. Rua Amaro Coutinho, número 44, Varadouro. Telefone 3021 4790. Cremazinho, o sorvete de iogurte, muito mais gostosinho. Quero, quero, Cremazinho. Shopping das Bicicletas. Na Rua Barão do Triunfo, em frente à Capitania dos Portos, Varadouro, centro da capital. Academia Geração Saúde. Localizada próxima ao IFPB. Vizinho ao Gordo do Carburador. Atual Móveis. Esperando por você. Tchau, tchau.